Jorge Franciluzio é de Jardim de Piranha, cidade próxima aqui a Caicó, e está preso sob acusação de furto. Está aqui em uma das celas da Delegacia da Polícia Regional aqui em Caicó. Jorge, você mora na cidade de Jardim de Piranha. Sim, senhor, de Jardim de Piranha. Como foi essa prisão? Por que você foi acusado realmente? Como é que foi isso? Eu fui acusado injustamente, porque eu estava entregando água mais à senhora, que eu considero como mãe, porque eu também não tenho raiva dela, que ela me acusou. No período que eu estava entregando água, aí eu fui entregar a última remessa de água no carrinho que ela tem. Fui entregar lá perto da Rua Velha. Aí ela deixou, ela disse para mim, meu filho, eu vou deixar o cadeado aberto, quando você vier, você pega o próximo tambor para levar lá para a padaria. Eu disse, sim, senhora, deve. No momento que ela saiu, que está até assim o mais vizinho, que é do portão, como é que é, no lado de fora. No momento que eu voltei, ela saiu. Aí eu voltei, abri o cadeado, fui no bebedouro, tomei três copos d'água, voltei para a cozinha, tomei um cafezinho, estava quente, gastei dois minutos no máximo, certo? E peguei um cigarro, botei no bolso e voltei, para me fumar, depois que eu entregasse as águas no carrinho. E no momento que eu cheguei, ela chegou igual comigo. Pronto, minha filha, agora você pode levar esse tambor. Aí disse, sim, senhora. Aí pronto. Dedo, agora eu vou, como é, que eu vou levar esse tambor, né, que a senhora disse que vai fazer almoço. É, meu filho, e muito obrigado. Aí eu disse, nada, Dedo. Na hora que precisar. Aí o que é que acontece? Na hora que eu fui entregar a água na padaria, que era a água Santa Cruz, No momento que eu chego em casa, quando eu saio do banheiro, ela chegou atrás de mim. Até eu pensei que era para entregar a água. Aí ela me chamou lá fora, bateu um particular. Aí ela começou a chorar, não estava entendendo de nada, não é o motivo. Jorge, porque você fez isso comigo, eu não entendi mais o que aconteceu, Dedo. O dinheiro que sumiu, como Dedo, como é que eu vou tirar o dinheiro dentro da sua casa, que a senhora fica com a chave direto com o meio do seu quarto, que eu não tenho acesso. O quarto tinha algum indício de arrombamento? Não, nada, nada. A chave estava com ela? Estava com ela, e ela quando chegou lá em casa, lá na casa da minha sogra, ela disse que tem a filmagem, tem a filmagem, eu abri na porta do quarto. Sério, mentira, aqui não tem essa filmagem, aqui não tem nada comprovado. Ela entregou essa filmagem à polícia? Entregou, sim, senhor. Não tem essa filmagem? Não, tem a filmagem abrindo só o portão, abrindo o quarto dela não, porque eu não tenho acesso, achado o quarto dela. Só isso. Então, ela acusa você de ter pego esse valor, R$ 3.000. Mas eu acho que eu até pode ter deixado num canto, que não se lembra também, né? Só isso, aí só foi boa para mim. Então, fica assim, a palavra dela é contra a sua. Isso é, isso é. Porque se eu tivesse esse dinheiro, até ela falou, se você tiver, você entregue, que eu nem dou parte e eu vou dizer que eu achei. Aí, tá certo, eu tenho entregado, mas se eu não tinha, eu ia arrumar onde? A polícia informou se tem essa filmagem mesmo? Tem essa filmagem. A polícia informou, eu repito novamente, que aparece você na filmagem? Aparece na filmagem, eu abri no portão, quando eu fui na cozinha, bebi alga e voltei. Foi questão de dois minutos. Mas não tem na filmagem eu abrindo a porta, como ela diz, né? Como ela me acusa. Só isso. Você agora, na verdade, quer uma oportunidade da justiça para... É, para a justiça, né? Para ver meu lado, né? Porque eu sou inocente, que todo mundo lá já tem... É porque minha esposa veio agora deixar aqui uns pertence, roupa, isso que eu parto de dentro, essas coisas. E ela disse que o povo está a favor, como é a minha pessoa. Vai, Jardim Pirães, como é que você é mais conhecido? É como Jorge mesmo. Jorge. Jorge, é. Conheci o João Jorge. E por acusação de furto, nunca tem sido preso? Não, nunca tem sido preso, não. Não é viciado em drogas? Não, não. Já fui, mas faz dois anos que eu saí dessa, graças a Deus. Porque eu conheci o... É o narcótico, a nome. Agora está aí preso, acusado de furto? Isso, é. Tem quantos anos, Jorge? 39, senhor. Bom, o João Jorge está aí preso, é da cidade de Arzende de Piranhas, tem 39 anos. A informação dele, portanto, é que a vítima relata que queria um vídeo que mostra... Mostraria, aliás, ele abrindo a porta do quarto, não acesso ao dinheiro, quando na verdade ele afirma que abria, foi visto somente do portão e não tinha chave, portanto, do portão do lado de fora da residência. E agora está preso sob acusação de furto na delegacia regional da Polícia Civil em Caicó. Com imagens de João Emerson Souza de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.